Um vazamento de amônia na Coperset, a empresa de laticínios, situada na área central de Sete Lagoas, mobilizou o corpo de bombeiros na última sexta-feira. A corporação foi acionada por vizinhos que sentiram o forte cheiro e precisaram sair das casas. De acordo com o responsável pela empresa, no momento do incidente, o vazamento partiu de uma válvula de segurança devido ao aquecimento da tubulação. Imediatamente após identificação do problema, o compressor foi desligado pelos funcionários. O corpo de bombeiros fez a inspeção do local e verificou baixa concentração de amônia no painel de segurança, indicativo do vazamento. Um boletim de ocorrências foi registrado, ninguém ficou ferido ou precisou de atendimento médico.